Esse vídeo é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Se você quiser liberar o seu acesso gratuito à plataforma, basta clicar no link da descrição. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais um episódio do Costa Responde, que é onde eu respondo perguntas que vocês deixam aqui no YouTube ou no meu Instagram, que caso você não me siga lá é arroba scostaraphael. E uma pergunta que eu venho respondendo bastante nas últimas semanas é se vale a pena investir em ETFs que pagam dividendos. Então vamos lembrar que até pouco tempo atrás não existiam esses tipos de ETFs, só que houve uma mudança na resolução da CVM, com essa mudança houve a possibilidade de ETFs pagarem dividendos. Só que o que acontece? Ainda, primeiro, é um produto, lembrar que ETF é um produto financeiro, então é um produto financeiro ainda muito incipiente, está começando aqui no Brasil, então é importante ver como é que vai ser o comportamento dele. Outro ponto, baixíssima liquidez ainda, são poucos ETFs que oferecem essa opção e são ETFs ainda começando também. E tem um outro ponto mais importante que é uma ineficiência fiscal. Rafael, o que é isso? Hoje, nesse momento que eu gravo, dividendos de empresas no Brasil são isentos de imposto de renda. Então se você tem lá Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e essas empresas te pagarem dividendos, você vai ser isento de R. Agora, se você tem um ETF de dividendos, que tem essas mesmas empresas dentro da carteira do ETF, e essas empresas pagarem os dividendos para o ETF e eles forem repassarem para os cotistas desse ETF, haverá o pagamento de R, na ordem de 15%. Então, para mim, esse ainda é um produto que é ineficiente. Agora, não quer dizer que ele vai ser sempre ineficiente. Poderá haver uma mudança no entendimento, poderá ter uma mudança na própria resolução. Então a gente vai continuar acompanhando. Enquanto não há essa alteração, onde os dividendos dos ETFs pagam e errem em torno de 15%, para mim ainda não faz sentido esse produto, mas pode ser que no futuro venha a fazer total sentido. Tá bom? Diz aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e agora eu tenho um recado muito importante para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa tomar conhecimento sobre o assunto que falamos nesse vídeo e não esquece de deixar seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele é mostrado para o maior número de pessoas, possibilitando dessa maneira que devemos juntos mais educação financeira gratuita para todo o Brasil. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação que temos vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!